Olha, a moça é uma mocidade. O que você vai falar assim? Olha, seu filho, sua filha e sua irmã, não vai morrer. Vai ser vinda e vinda com a mudança e você vai comer na boca deles ainda. Então já está começando o cumprimento da palavra, onde você vai? Introdução, agora fica de pé. Fique de pé. Essa imagem está tão linda. Você não imagina. Depois eu me tire a direção. Olha. Introdução, agora vai dar desse jeito. O último. Na última velocidade que você pode fazer. Vai. Olha. É assim. Isso. Vem soltinho. Respira, vai. Isso. Ficou lindo, maravilhoso. Só que eu vou ver. Você está no mesmo metagrama ainda. Solta mais a fila, tá bom? Vamos lá. Vem soltinho, vai. Vem soltinho, vai. Vamos lá. A partir do lado. Amor, 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 Senhor Dizemos meu Senhor Hoje lhe daremos o amor Quando chegar no coro os pais Os irmãos casados no coro vai falar assim Amor, 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 amor Aí a música dá dinheiro falando, tá bom? Dava nossos socos por Jesus Capo, segundo escrape, vai! Amor, amor, amor Legenda Adriana Zanotto